Hora de falar de Cirilando pra vocês. Quem aí já conhece a Cirilando? Olha, se não conhece, tem que ir conhecer. Eu até quero aproveitar e mandar um beijo super especial pra dois amigos do coração, que é a Dica e o André, que estiveram na Cirilando, me mandaram uma foto e disseram maravilhoso, como tudo que tu mostra, gente. A Cirilando é um espaço muito gostoso, onde a gente é muito bem servido e tem assim, sem brincadeira, a melhor casquinha de ciri que eu já comi na vida. Lá a gente come também pastel de camarão, pastel de ciri, bolinho de peixe, bolinho de ciri, tem saladas, tem coxa creme, que é muito característica dos cafés de São Paulo. Tem muita coisa gostosa, além de sobremesas também maravilhosas e massas. Enfim, a Cirilando é um espaço muito gostoso, um espaço aberto. Tem também a parte fechada ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. E a gente pode comer essas delícias lá direto, ou então a gente pode aproveitar, passar lá e fazer em casa, porque tem todas as delícias que são servidas na mesa, tem congeladas para a gente levar para casa. E fica aqui a minha dica. Aproveite antes de ir para a praia e faça o seu ranchinho na Cirilando e não cozinhe na praia. Vai para aproveitar. Lá também tem a violinha empanada, que eu sou fã número um. O sorvete de doce de leite também é maravilhoso. Essas são as dicas que eu dou para vocês de coisas que eu amo de paixão. Mas fica valendo aí. Pensou em ir para a praia? Passa antes na Cirilando, faz o teu ranchinho e leva coisas com gostinho de praia para se deliciar no litoral e poder aproveitar melhor o final de semana sem precisar ir para a cozinha. A Cirilando também tem um sistema de delivery e entrega para qualquer canto de Porto Alegre. Então, vai lá, conhece e depois me diz o que tu achou. A Cirilando fica ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão. É um espaço gostoso para fazer aquele happy hour, juntar os amigos ou até fazer um pequeno evento. E aí